E em Brasília, o PR oficializou o nome de José Roberto Arruda como candidato ao governo do Distrito Federal. Arruda foi preso em 2010 por envolvimento no chamado Mensalão do DEM. O senador e ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recebeu o apoio de cinco partidos para disputar novamente o governo. Líder nas pesquisas de intenções de voto, Arruda foi o primeiro governador a ser preso no Brasil. Ele foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa e passou dois meses atrás das grades. Arruda foi acusado de participar de um esquema de Caixa 2 e de distribuir propina a parlamentares do Distrito Federal. A pressão sobre o ex-governador aumentou depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece recebendo dinheiro de um funcionário de uma estatal do Distrito Federal. O episódio ocorreu em 2005, quando ele era deputado. Apesar de ter sido condenado pela justiça, José Roberto Arruda não foi barrado pela lei da ficha limpa. A candidatura só pode ser anunciada porque um ministro superior do Tribunal de Justiça suspendeu um julgamento que aconteceria na última quarta-feira aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O julgamento poderia tornar José Roberto Arruda inelegível. Porque ele não foi condenado em segundo grau, portanto ele não está inelegível pela lei da ficha limpa. Porém, se ele for condenado entre o registro da candidatura, que é o dia 5 de julho, até as eleições, ele pode ter seus votos todos anulados. Mesmo assim, caso seja eleito, Brasília corre o risco de novamente ter um governador preso. O processo dele por corrupção e peculato vai subir para o STJ, para o Tribunal Superior de Justiça. Se ele for condenado lá e transitar em julgado, o STJ poderá mandar prendê-lo, como prendê-lo na última vez em que ele foi governador.